Música Sargento Lobo, é uma situação assim inusitada né? Uma criança prendeu a cabeça na grade, na porta de correr, foi uma solicitação. Então, temos que desencarcerar, na verdade, temos que desencarcerar a dor para abrir a grade. A criança ficou presa com a cabeça. Então, aviso a população que tem criança, evitar as crianças ficarem próximas à grade, ou ficar mesmo brincando, para que não venha ocasionar esse problema futuramente, algum problema mais grave. Agora, assim, em relação, graças a Deus, é um caso assim inusitado, mas a criança está bem, está tudo bem? Bom, a criança está bem, graças a Deus fomos retirados. Deixei melhor com a mãe da criança, está tudo bem. E graças a Deus não aconteceu nada de grave. Em relação a situações como essa, uma orientação para o senhor direcionar os pais mais direto agora? Os pais têm que ter mais cuidado com as crianças, não deixar elas só brincando em um lugar que corre risco, que vem causar esse problema futuramente, é uma consequência mais grave. Obrigado. 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 Obrigado.